Oi, é óbvio que eu pela policial também, policial, vocês já tem que conhecer essa galera aí, os clientes, cuidar do meu, sem mais na frente, tudo legal, mas é da gente boa, né? Toma, cara, assim, não é todo. Roberto, fica a vontade, viu, eu já fiz a apresentação ali, perto. Para começar essa história, eu quero fazer uma pergunta a vocês, sem ficar surpresos, pense aqui. Tanto quanto eu. Então, vocês não fiquem tranquilos, não precisa de muita formalidade, Porque foi de última hora também, chegou pra mim e disse, olha, o Nilce Steroni hoje aqui é o dele e disse, olha, tem isso pra você, tem isso pra você, tem isso pra você. Olha, o teu canal, no final das contas, eu achava que ia simplesmente passar aqui pra dar um oi pra ele e seguir, mas pra Valencia, né? Porque nosso foco era lá, em Valencia. Mas, vou começar aqui um pequeno bate-papo com vocês. Primeiro, vocês estudaram a relação cangaço, nordeste, em Sardau. Isso é muito importante. Primeiro, porque vocês moram em um estado onde o cangaço não é extremo, não é, podemos dizer assim, não é valorizado por decorrência da não existência do principal cangaceiro aqui na região de vocês, no estado que é o Lampião. Então assim, os sete estados que o Lampião passou, em ordem, você tem Pernambuco, seu nascimento, você tem logo em seguida Alagoas, alguns dizem que Ceará, mesmo falando como cangaceiro, não como um tropeio, que é de outra história. Então, você tem Alagoas, você tem Ceará, você tem Paraíba, paralelamente ali, você vai ter Rio Grande do Norte, você tem a Bahia, logo em seguida, depois ali de 27 pra 28. Quando ele começa a pensar mesmo a descer pra Bahia, em 28. E aí dentro do Sergipe, foi o último estado a entrar em 1º de Março de 1929, a entrada dele em uma cidade chamada Caria, em Sergipe. Então, vocês se lembram, e daí que corpo? Mas, existe um conceito que é, podemos dizer assim, que é um pouco inválido, e que é importante pra vocês entenderem a questão do cangaço, que é, o cangaço não é apenas Lampião. Lampião não vai ao longo, expõe, mas nós não podemos definir o cangaço a partir da ótica Lampião. Há mais ou menos 20 anos, vou trazer um pouquinho da minha história, porque eu tenho mais ou menos a maior qualidade de vocês, eu tenho 17, 18 anos, eu já tinha interesse em relação ao cangaço, mas eu tinha um interesse, assim como qualquer naujeste químico, por curiosidade, não pesquisa. E por ter parênteses ligados ao ciclo do cangaço, e sempre ouvia, seja a questão da repressão, seja a questão do volante mesmo, isso começou a surtir um efeito positivo na minha pessoa, e eu comecei a tentar encontrar perguntas a princípio, não respostas, primeiro, tenta encontrar essas perguntas que eram feitas, e será que essas perguntas que foram feitas durante séculos, décadas, elas são válidas? E suas respostas, elas são, podemos dizer assim, verdadeiras? E tudo isso na minha cabeça, não que eu quisesse ser escritor, quisesse ser produtor de alguma coisa, mas meramente querer saber, eu sei você, mas eu sou de uma curiosidade absurda, eu nunca consigo ver uma coisa apenas e saber. O David sabe, quando eu entrei na casa dele agora, tipo assim, que eu já passei uma vez aqui, passei a noite, não sabia nada, não era nada, entrei na casa dele, olhei para a janela e tinha um concerto com alguns espíritos, e disse, a outra está dentro de nós daqui ali, olhou para eles, matou a charada. Por quê? Eu entrei aqui pela primeira vez, eu já procurei o nome da cidade, já olhei, em 360, e já encontrei que deve ser aqui. E aí ele me deu outras informações, o que é interessante. Com relação ao próprio cangaço, também. Então, eu como pesquisador, eu acabei começando, recupero curiosidade, e pelo fascínio que existe, que tem o cangaço, porque eu tenho certeza. tem vários assuntos que você estuda, eu estudo, eu estudo, mas como o Nordeste tem quando você fala, quando você fala, você tem um cangaço, a atenção redor. E isso eu falo, porque eu também sou professor, eu tenho 19 anos de sala de aula, eu não sou professor de História, eu sou professor de Letras, e o pessoal é professor de Letras, mas também sou jornalista, porque me conheceu do lado. Então, Letras para aprender a escrever, Jornalismo para poder investigar e saber. Os anos foram passando, 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 e aí eu inventei a escrever duas coisas. Primeiro, pesquisador. Não é fácil no Brasil se desenvolver pesquisa no Brasil. Segundo, escritor. E aí é onde está o grande problema. Como escrever para ter uma nação que é cultural repudiar a cultura? É cultural repudiar a cultura no Brasil. Se vocês fazem, pensem comigo. É muito, é muito difícil. É muito difícil você convencer uma pessoa a sentar dias, horas, dias, semanas, com um livro na mão. Não aprende para somar palavras para entender o que você, o que eu estou querendo passar. No final, eu tenho um livro para somar para vocês. Entendeu? Beleza. Começando um pouquinho a desenvolver o que é cangaço. Coincidentemente, quando me disseram, temos uma nação sobre isso, eu, coincidentemente, é o tema do meu próximo livro. E vocês estão em primeiríssima mão. E eu não preparei nada, porque eu tinha pensado em fazer outra coisa. E abri um debate sobre as razões, porque não aconteceu, por exemplo. Por que o Lampião, por exemplo, não esteve aqui? Eu vou fazer uma explanaçãozinha no final. Algumas ideias, algumas teorias. O pesquisador, por exemplo, pensa dessa forma. Começa a analisar o ambiente, mesmo que ele esteja errado. Mas é a questão de tentativa. Ele aceita o livro. Você vai a gente estar somando e chega a uma conclusão. Porém, eu volto um pouquinho e amplio mais ainda a nossa discussão. Eu vou disciplinar. Eu vou trazer algumas informações para vocês e vou abrir uma perguntas. Ok? Eu gostaria muito da compreensão de vocês em pouco tempo. Mas vai ser interessante. Até aqui na cebola. Cangaço. Meu próximo livro, ele tem um título extremamente pretencioso. Extremamente pretencioso. E vira o Piauí. E tentar conversar. Fazer isso pela primeira vez. É de uma simbologia muito grande. O nome do livro será A História Geral do Cangaço. Assim como você tem a história geral do Brasil. Você tem a história geral do mundo mesmo. Ou seja, especificamente do Brasil. História geral do Piauí. História geral de bíblicos. Não sei se existe um bíblico específico de história vocal. Portanto, com suas orelhas. Aos dias atuais. Mas eu pensei em uma coisa. Hoje eu sou youtuber. Pesquisador youtuber. E tem um canal chamado. O Cangaço na Literatura. Inclusive, gostaria que todos vocês. Fizessem inscrição lá no canal. Já está aqui. Já está aqui. Alguém aqui já conhecia o canal? Não. Olha ali. Que bom. Já pensou que todo mundo conhecesse. Então, tem esse aqui defeito. O Cangaço. Cangaço na Literatura. Aí tem uma derrogaçãozinha vermelha assim. Com chapéu. Pensando que já está se inscrevendo. Vamos lá gente. Uma das perguntas que mais me fazem. Desde o dia 18. Quando o programa começou. Quando o primeiro programa foi ao dia 18. De maio de 2017. É. O que é Cangaço? E aí você começa a conversar com as pessoas. E a resposta que a maioria me dá. É. Cangaço. Aí de um lado. Começa os revolucionários. Cangaço. O Cangaço foi um movimento revolucionário. De homens armados. Que lutavam pela independência do Nordeste. Contra os ricos. Que tiravam dinheiro deles. Para os pobres. Aí todo mundo acha fascinante. Porque aí é o mito do movimento. Adentrando. É. Nós vamos. Debate. Já vamos conversar. No seu livro fantástico. Bandidos. Ele. Como é. Ele define. Um paralelo. Ele traz um paralelo. Entre as várias formas de bandidismo. Que acontece. Em várias épocas. Em todo. Planeta Terra. E o engraçado. Que ele traz. Quando você termina de ler. Você diz. Caramba. Cangaço é muito mais. Um plano de samurais. Um sertão. Um. 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 Porque eles começam a analisar o Pengasso a partir de Lampião. A partir daquele menino humilde, usa ele como arquétipo de um objetivo. Que é um menino humilde, que tem família com problemas de terra. Porque, para entender uma coisa, o Pengasso surge basicamente com três bases. Ele surge da ignorância popular. Ele surge de questões de treta e política. E muitas vezes dá necessidade. São os três pilares. Mas, o professor Frederico Fernando Cano de Belo defende cinco formas de se entrar no Pengasso. Eu ampliei e fui para dez formas. Você deu uma passeita, né? No começo do Pengasso, no meu teixeiro, eu defino dez formas de se entrar no Pengasso. E aí, o que acontece? Pegando tudo isso, seria esse segundo conceito focado em Lampião. E aí, esse, o primeiro é o conceito fantasioso. O segundo é o conceito que vocês vão encontrar em livros sérios. E aí entra o Pengasso com um conceito. O Pengasso tem um misto desses dois pontos. Mas, não é a percepção desses dois pontos. Aí, eu fiz o seguinte. Olha a loucura. Eu dividi em cinco volumes essa pesquisa. Cada um focado no Lampião. O primeiro volume, ele começa no século XV, em Portugal, com a criminalidade em alta. Paralelamente ao início das grandes navegações, a criminalidade sobe a níveis astronômicos. Resumindo, dinheiro entrando. Pessoas querem dinheiro fácil. Os roubos. Mortes. Decorrendo de nível. Então, Portugal e Espanha fervem no século XV dessa criminalidade. E o que vai ter a ver com o Brasil? O primeiro volume vem. Século XV, Europa. Chega, 1492, chegaram do Estão Pouco Longo aqui. 1500, com Cabral. E lá por 1502, 1503, 1502 e 1504, a intervenção de Américo Vespúrcio aqui. A chegada dele e duas coisas incríveis. Primeiro, o Mundo Novo, que é um dos principais livros. Pode-se dizer que é o primeiro best-seller escrito aqui sobre a América de Vespúrcio. e a carta de Pelo Vaz do Caminho. E aí o meu ponto original de ideia foi a carta de Pelo Vaz do Caminho. Que lá no texto diz o seguinte, que tinha um cabra lá em Portugal que estava apontando horrores em Portugal. E ele foi condenado a pouco. Quando Cabral vem pra cá, esse bandido se torna praticamente o primeiro degredado do Brasil. Degredado era aquelas pessoas pra se livrar da morte. Eles eram brasileiros da carta pra uma forma de exílio. E sabe o que aconteceu? Chegaram aqui e jogaram cá. Ele e o outro. Vamos pegar o Alfonso Bebeiro. Pegaram ele, colocaram aqui. Fizeram a missa, aquela coisa lá. A missa em ponto seguro. Beleza, beleza, beleza. E nós, vocês vão ficar aí. O Alfonso Bebeiro. Quando o Vespúrcio passa em 1502 aqui pela costa, quando ele chegou na praia, bateu o olho e fez assim. Cabra branco. O cabra não é dele, não. E aí o Vespúrcio disse assim. O que é que tu tá fazendo aqui? Não, o cabra não me deixou aqui. Ou seja, o primeiro morador do Brasil foi um bandido. O primeiro morador. Tem como dar certo? Não tem. que foi Alfonso Bebeiro. e está descrito na carta de pelo Vespúrcio. Tá lá. Não foi eu que inventei, que achei engraçado, que eu achei engraçado. Quem fez esse levantamento, quem fez essa atenção foi o Peninha. Não sei se vocês conhecem. O... Eduardo? Não é? Peninha. Ele fez o primeiro levantamento porque ele fez a análise do mundo novo, do livro, fez as botas e há muitos anos que eu tenho lido isso e me chamou a atenção. Mas isso ainda não consiste em cangaço. Mas consiste em uma coisa. O Brasil é a terra fétil para a chegada de duas categorias que se tornaram muito clássicas na história do cangaço. O bandido e o dono que deram. Quando as capitanias começam a ser divididas, aqui no Novo Deste só um prosperou. Coincidentemente, aqui prosperou Fiat Nova Lusitânia que se estende. Segundo oficialmente está errado porque eu fiz a contabilidade na prática. Eu fui nos dois pontos extremos. Nova Lusitânia é o equivalente hoje a Pernambuco. A capitania é Pernambuco. Então, ela vai no São Francisco se estende a 50 léguas. Só que 50 léguas do Rio São Francisco vai bater entre Rio Largo e Maceió e Jabalpão dos Guaraná que se não bate. Ou seja, roda mais 19 léguas bate porque na carta oficial do Duarte Coelho que é o primeiro donatário lá, ele diz se estende 50 léguas que vai do Rio São Francisco até a Rio Igarazú. e nós fomos até lá. Fizemos a medida com o GPS e não bate 69 léguas. E aí o que foi que aconteceu? Eu consegui todas as cartas do Duarte Coelho e Duarte Coelho triste, horrorizado com a cor portuguesa dizendo por que que vocês estão mandando tanto mandido para cá? Porque eles chegam aqui e não querem trabalhar e isso é carta original. Eles não querem trabalhar, eles estão se juntando com os índios, com os leitos, estão assaltando cidades. Estão falando com os primeiros bandos armados no século 16 aqui no Brasil assaltando cidades. O assalto a Igarazú de 1572 é quase equivalente ao assalto de Lampião e Alcossoró. É um negócio espetacular. Eles cercaram à noite a cidade, começaram a tocar fogo, foram juntando as pessoas, 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 pegaram o negócio, é um negócio espetacular. do arco-ejo, senão não estava aguentando mais. Mata esse povo aí em Portugal, que é melhor que a gente resolve aqui com o Neves, isso as cartas do arco-ejo, ou seja, a Lama Lusitana ela prosperou em um sentido mais simples, a Câmara. E aí volta com a história, onde tem prosperidade, vai haver o Banco de Tito. e em 1602 surge uma mulher, uma mulher, que isso é inédito, não vou entrar em assunto, uma mulher comandante do bando em carta oficial de mais de 20 homens, inédito, e respeitada do arco-ejo que já tinha morrido, a esposa dele estava tomando por conta da capitania e ela disse com todas as vezes que não estava aguentando, que era para mandar a soldada ir lá para ver se acabava para a nascidação dela. E tem nomes, datas e dados, tudo. Isso as cartas oficiais foram publicadas na década de 70 no volume. Eu tenho as cartas escritas lá no volume, eu tenho elas traduzidas, elas escritas mesmo como estarrameiras com o português da época e elas traduzidas e tem a explicação de cada carta. E eu li cada carta de cada donatário, cada capitania e só uma, duas prosperaram, a de São Paulo e a de Jerambuco. E aí, onde nós vamos chegar? Todos os maiores pingaceiros da história surgem na região praticamente ali do Pajú. Região cheia de enchentes, cheia de pessoas. Aí nós vamos lá, lá do século XVII, do século de Sol e tal, você tem um cabeleiro aqui e aí eu tenho dúvida se ele existiu, se não for uma criação. Você tem Antônio Silvino, região do Paveu, com folgados, aí grátis, do Gazeira. Aí tu tem Sr. Pereira, da mesma região, dos maiores pingaceiros, aí tu entra e tu chega no campeão. Então, todos os maiores pingaceiros da história mesmo é praticamente da região, entre a região do Caliri e a região ali de Sertalhado, como núcleo. E aí nós começamos a entender um pouquinho. Aí eu pego, século, primeiro volume, século XV e... XV e XVI, segundo volume, XV e XVII, XV e XVII, que é o último volume. Eu começo lá em Portugal e se estende todo o trabalho, todos os conceitos, onde surgem os coiteiros, onde surgem todos os personagens que compõem o cangaço. Inclusive, eu debato porque o nome é cangaço. Até o nome cangaço levei em discussão. Por que o nome é cangaço? Se não só são cangaceiros que definem o movimento, a história. é só uma ideia. Então, eu vou debater muito isso. O papel, até inclusive, eu estou com consultoria com criadores de cavalo árabe. A história dos cavalos árabes que eram próprios para o deserto, que suportavam o deserto, começaram a ser trazidos aqui para o Nordeste para suportar o calor, para transportar as coisas. Porque os cavalos vilários, até isso é levado em conta. Só esse breve resumo do que a magnitude da história do cangaço. E às vezes a gente está resumindo e fica preso em um determinado ponto. Uma das coisas que mais me fascina na questão do cangaço, principalmente do cangaço antriônico, é, podemos dizer assim, a forma espetaculosa que ele é apresentado ao público. Porque quando você vê alguém com um chapéu desse, ele diz, olha o chapéu do cangaço, ele é cangaço, é o chapéu do cangaço. E essa informação é totalmente errada. Inclusive, na década de 30, saiu uma lei de 1934, impedindo que a polícia se vestisse de cangaço. lei, porque a polícia era muito comum. A polícia se vestir com roupas, chapéus desse tipo. Pessoas comuns se fiz usando roupas, esse chapéu está assim, isso aqui não é exclusividade do cangaço. Talvez os 10 anos seja, mas isso não é exclusividade do cangaço. mas eu estou aqui na mão com o maior símbolo do nosso Nordeste. Não tem lugar no Brasil ou no mundo que você mostrar esse símbolo, esse formato que vocês encontram aqui para organizar o Nordeste. Você pode pensar, só para fazer um trabalho sobre o Nordeste. Deixa eu colocar na capa esse símbolo. Chapéu do cangaço como usa mesmo como se colocaram. na mão eu estou com a réplica perfeita do chapéu de um dos cangaço. Que, podemos dizer assim, esteve uma proximidade muito grande com o campeão, com o livro do Ferreira da Silva. Que o juriti, o cangaço do juriti, é o chapéu exatamente, as moedas, o desenho do juriti esse chapéu ele aparece nas fotografias do Benjamin Abraão, que fotografou e filmou o bando do Bampião em 1936. Carta de Coralho, ele conviveu com o bando, ele filmou, fotografou, não sei se o professor acabou passando algumas, essas imagens, se puder, depois passa as imagens dos homens oficiais, mesmo, do bando do Bampião, que inclusive na década de 60 disseram que não eram reais, eram atores que estavam lá naquelas filmagens em 1936 e tiveram que chamar o cangaço do bando para ele assistir quando ele acabou e assistisse. Tudo é verdade. Aí ela enviava a maria bonita e todo mundo e ela simou um documento atestando que aquilo ali era verdade. Então, acho que o maior símbolo está aqui é estética. Aí você já começa a formular as perguntas de vocês. Além da estética do chapéu, nós temos também a estética inclusive muito bem trabalhada pelo Federico Cardinal Bocano de Mello que produziu um livro belíssimo sobre a estética do cangaço. Estar aqui esses igualdais, por mais que fossem homens budis, como nós achamos, mas eram homens que usavam perfume, homens que usavam roupas, desenhos, flores, coloridos, esses igualdais, por exemplo, que eram feitas inclusive no mar. Não era? Na maioria das vezes você comprava, chegava numa feira militar, mas mandava tudo lá e perguntava nossa, eu quero esse produto como se escomporam hoje. Tinha que alguém levar um mar com costura para o meio do mar e eles já estavam fazendo esse trabalho lá no mar. Mas em alguns casos eles falavam faziam na cidade. E em terceiro ponto está aqui uma... obviamente uma arma de fogo mais uma arma breve não tem problema sempre você prendeu com presa. Vamos assaltar? Eu trouxe aqui esse punhal que na minha punhal é o mais que eu tenho uma peça muito grande. Esse punhal é um punhal pequeno. É muito antigo. É muito antigo e ele cresceu lá ao que nasceu e volta a ser. Inclusive é... é o mesmo que ele está aqui na capa do meu livro. está perdendo um pouquinho o livro. Mas ele me foi dado por 40 convívio e convívio a minha companhia do Volta a Ser que é meu praticamente meu conterrâneo. E... o outro do livro só sem representar a minha questão é de muitas. Começo a história até meu vigésimo livro e vigésimo primeiro livro. São esses dois. São os últimos dois livros que foram lançados. Primeiro sobre Volta a Ser resumidamente o que me dá ser mais jovem e entrar com o engasso. Chutei. A que é a idade que me entrou com o engasso? 15 anos. 15 anos. Ah, já é, né? 15 anos. Você tem quantos anos? 17. 17. Vamos lá. 18. 18. 18. 18. 20. 20. O que é que eu digo? 10. 10. 10 anos. Ele entrou dia 19 de fevereiro de 1929. Ele nasceu no dia 13 de março de 1918 para fazer essa coisa. Ele já estava no cangaço quando ele fez 11 anos. Quando ele entrou no cangaço ele tinha exatamente 10 anos. O sevaião ficou conhecidíssimo por ferrar as mulheres no rosto. Ah, aquela mulher tem cabelo curto de ferrar ela. a obra curta é raiva. A obra que vem uns dizia que ele era moralista mantendo os bons costumes por outro lado a gente dizia que era um psicopata muito feio ao vivo quando era coisa ruim. E na minha opinião eu não posso dar opinião meu fato é relatar eu tenho minha opinião e eu acabei traçando e debatendo ela no livro. E só uma última coisa para encerrar e colocar para vocês se fosse para mim começar a debater cangaço mesmo tudo que envolva cangaço nós precisaríamos de uma semana inteira não seria apenas eu aqui seria pessoas de várias áreas existe a área da medicina do cangaço que é impressionante a medicina você tem por exemplo o debate sobre os coiteiros que eram aquelas pessoas que davam auxílio com uma rede imagina um grupo de whatsapps com coiteiros imagina que da hora que suba notícia de novo chegue lá no grupo da família você tem um cangaceiro você tem um padre você tem um coelho você tem um coronel que muitas vezes o coronel é um padre que é quase a mesma coisa você tem os grandes ícones você tem os duplos paralelos ao grupo de lampião por exemplo que não são muito citados mas existiam quase 30 bandos de cangaceiros paralelamente aos lindianos de um lado de lampião e só quer falar de um lampião mas existiam outros bandos inclusive eu consegui alguns documentos de processo de alguns cangaceiros de cangaceiros imaginando tudo isso numa mesa redonda de quem sabe um dia na cidade de Picos e aí nós possamos fazer algo desse tipo englobar várias escolas universidades e tudo seria um ponto quem tem a primeira pergunta levanta a mão e faça a pergunta deixa eu ver você pronto acabou de ganhar os dois dívidos melhor forma impossível de fazer um sorteio faça a pergunta pelo menos uma coisa de fato vai lhe que poxa garanto que levanta a mão é o primeiro dívidos se você soubesse que ia levantar da mão a pessoa entra aqui eu vou fazer um sorteio vou fazer um sorteio do lindão mas você está na boca vai lá vai lá duas coisas primeiro esse tipo de bolsa vestimentas que eles tinham não dificultava muito a camuflar na hora das volantes e outra coisa depois que os bancos foram desfeitos como foi que ficou esse pessoal porque nos anos 70 e 80 a gente viu muito entrevista com Dada a esposa Zé Serena Sila e o que foi que aconteceu eles foram presos depois saíram tiveram amnistia como foi isso já valeu o livro as duas perguntas foram boas a primeira essa questão de camuflagem existe em dois momentos do bando de Lapião eu estou desenvolvendo por exemplo um projeto de estar acompanhando sobre coloração de fotos antigas as fotos do cangastro começando a colori-las e o colori não é apenas chegar e jogar com o de qualquer jeito realmente estudar cada objeto cada personagem eu colorei o Zé Fino que era o precedor do meu no Mundo e eu fui para a presença com uma foto dele colorida da década de 60 no final da década antes do meu povo meses antes dele morrer e eu peguei essa fotografia peguei tal e tal existem dois momentos eu estou falando isso porque existem dois momentos na vida do cangaceiro eu acho que existe o antes de 1932 e depois de 1932 depois de 1932 as estradas começaram a ser abertas os volantes começaram a ser mais intensivos o governo custa pressionar mais e antes de 1932 por exemplo nós pegamos algumas fotografias da década de 20 por exemplo de 28 está aqui o bando de Lampião todo cheio de documentário e tal aquela coisa toda e atrás inclusive em um dos programas que eu andava o debate está um povo sentado nas calçadas batendo um papo de perna passada como se não fosse ninguém nas dentro deles quebrando aquela ideia de que quando o bando do Lampião chegava e saia tudo corrente a água tinha que fria se disser agora que um bando vai entrar aqui na cidade para acabar com tudo ele vai fazer uma célula para filmar para botar no WhatsApp vai ter gente que vai morrer porque o Lampião morreu então o que acontece o Lampião estava na cidade ele chegava muitas vezes e dizia assim quem é o fotógrafo da cidade quem é o prefeito quem é isso como é que uma pessoa está querendo se esconder e chega na cidade querendo saber quem é o fotógrafo para fazer foto quem são as pessoas importantes para ele bater papo por exemplo mas chegou um ponto que ele não podia mais fazer isso questão da traição por exemplo então você tem um período que eles realmente tinham um cuidado menor usavam roupas até mais coloridas como algumas pessoas dizem ele entrou em carilha com a mescla azul a mescla azul do sertão é um tom azulado ele não é bom para o sertão de longe tudo tem já a partir de 32 a 33 mais ou menos essa mescla azul ela começa a ser substituída pelo CAC que é mais ou menos muito próximo do que a volante moderna a Tinga hoje usa já a polícia se ela não usa um tom caco porque ela se mistura com a vegetação então se existe um antes ou depois nesse ponto com relação aos que sobreviveram a partir da morte de Lampião tremeram na base isso não adianta dizer que quando Lampião morreu todo mundo agora vamos lá vamos lutar em nome do capitão Lampião não quando Lampião morreu foi Cangaceiro cortando a cabeça de outro Cangaceiro para pedir a respira que foi o caso que já foi debatido com a barreira com a atividade e o cara com a cabeça do amigo mesmo chegou lá para a polícia e disse aqui olha eu quero estar aqui meu kiki de liberdade isso pouco tempo depois aí você tem Cangaceiros juntando o grupo todo para se entregar mesmo não dizer assim não foi entregue grupos que resistiram por exemplo desde o Fox resistiu até 240 por isso que já tem saído do Cangaceiro já estava fora então o que que acontece eles foram anistiados mas muitos foram presos por exemplo o caso de volta a seca volta a seca ficou 20 anos preso ele foi julgado preso e foi anistiado porque ele pegou 145 anos ficar dele depois baixou para cima e depois baixou para mim e ele saiu então alguns foram anistiados outros sumiram do mundo foram reaparecer depois como Duvinha em Moreno outros não tiveram nada pela própria Dada nunca se escondeu não tem nem como se esconder naquela situação então é muito existe uma gama uma variante muito grande com relação vai variar de um para um mas eu queria muitos morreram por isso Zé Baiano Antônio Ferreira com o de um avião Livinho essa aqui eu não sei vamos lá só para comentar também depois eu faço um relacionamento com o comentário há também entrada da mulher do Cargaço essa mulher era um pedagógico depois de 30 e da essa escandada uma paragem mas inclusive assistimos lá na passada um documentário que a gente foi utilizada em outubro em outubro de 76 que fala especificamente da entrada de quanto que a mulher do Cargaço exatamente a mulher do Cargaço o quanto que a mulher do Cargaço que o IEM fez lembrar que você falou do do Cargaço que riscava o rosto das mulheres então você tem um Cargaço no primeiro momento muito mais violento muito mais turbulento muito mais machista e a partir do momento da entrada da mulher segundo o documentário foi inaugurada para Maria Bonita de lá para cá outros eu não sei se de fato faz sentido isso mas a mulher mudou o parque o manifou um pouco mais o Cargaço e também um pouco dessa vestimenta que as mulheres tinham essa participação de dar um pouco mais argumentado mas a minha colocação a minha pergunta ao mesmo tempo de a colocação é que a gente quando a gente vai tentar entender o Cargaço como um todo a gente vê um movimento com vários ingredientes como você propôs como eu disse na sua introdução um ambiente marcado culturalmente pela violência pela seca pela miséria pela fome a gente encontra um ambiente também marcado quer que ir ou não com uma premuração das regras regras ainda muito frágeis leis ainda muito soltas mas que é dentro do lado já começado da primeira constituição republicana de 1891 a força do coronel que é aquele personagem central que a gente mostrou o poder da primeira república e aqui eu lembro inclusive isso é uma coisa que eu apresentei para eles em Sata de Alta eu estava dando aula para eles no primeiro momento eu disse pessoal não tem como a gente explicar entender o Cargaço apenas de uma ótima ah são Bob Wood são grandes heróis como especialmente uma grande parte do nordeste vê como também a gente não pode simplesmente ver os companhios o próprio Frederico coloca uma questão de estilo de vida o próprio Lampião entrou com a distúrbio que queria vingar a morte da família do pai e da mãe ele teve duas vezes a oportunidade de concretizar essa brigança e não quis porque senão ele teria que sair do Cargaço aí eu pergunto qual a sua opinião se desvestiu se desvestiu um pouquinho das redes que o pesquisador e mais o moderno em si amante como você consegue enxergar isso até que ponto você consegue ver essa mistura de ingredientes de aspectos que eles são verdidos ou eles são produtos do meio como você consegue equilibrar isso na balança se você consegue não eu acho que todos nós podemos ter uma opinião mas ninguém vai conseguir ninguém chegar ao consenso e espero que não chegue para que o debate seja perpetuo mas lembre um pouco do Lott ele com a sua teoria da tábua rasa eu acho um dos tons mais interessantes de ver como é melhor de ser aplicável ao sertanejo por quê? porque existe uma colocação nem todos os sertanejos passando pelas mesmas situações se tornou o bandido então a teoria do Grosiana do criminoso na vida de incremento exata ela cai por terra a partir do momento que você tem irmãos gêmeos que moram na mesma casa que vivem nos mesmos estados que recebem o mesmo carinho a mesma roupa na mesma ocasião um vira o bandido que o outro vai gravar dois caras que o Nordeste aconteceram isso inclusive vai estar no nível do cangaço caça de gêmeo um cangaço é uma coisa incrível e vai estar lá no nível então trazer essa ideia do heroísmo e banditismo é extremamente relativo ou ele vai se tornar bandido para uma família ele vai ser bandido para uma família que roubou o maltratou pegou o parente e ele vai ser herói daquela família que o vê como um super um super-homem como ele fala no trimestre vai chegá-lo como um super-homem como você volta ao cinema assistir e vê o Capitão América como um super-herói e você vê o Thanos como um monstro mas quem disse que o Thanos é um monstro e o Capitão América quer o correto tudo vai ser um ponto de vista como o próprio de Thanos fala e o Migradores e aquele que estava equilibrando o Lampião em si como herói eu posso dizer a vocês ele pode ter sido herói em uma época como personagem heróico assim como tantos outros que são ditos como heróis no Brasil e não foram heróis os bandeirantes por exemplo ah são heróis que não vão estar todos limpos lá a gente vai olhar as bandeiras em Salvador ele fica olhando a ciência para poder mandar para ficar a construção dos mitos a construção dos mitos o Tiradentes que morreu careca por causa da 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 viúlio é retratado como Jesus Cristo espartejado nas pinturas e a ação é tanto que foi 100 anos ninguém sabia nem quem era Tiradentes 100 anos depois foi o Júlio uma impressão de um personagem ah beleza fala daquele cabrinho lá do milagre aliás que era matando aqui pronto vira símbolo lampião virou símbolo é incontestável o nordeste não seria o mesmo se não tivesse existido o personagem do lampião então nesse ponto eu acervo para vocês que foi o meu grande é o que foi o meu grande é porque hoje nós temos podemos dizer é o segundo personagem mais biografado da América Latina pergunta que é o meu grande ah vou agravar sempre o meu grande não por que literatura do Cangá do Cangácio é o tema mais debatido no Brasil e é o que tem mais um livro sobre o assunto no Brasil e se vocês chegarem para mim e dizer que foi Antônio Silvino se foi Lucas da Feira se foi Cabeleira se foi Jesuíno Brilhante que tornou isso possível eu digo a vocês não quem tornou isso possível foi Felipe Ferreira da Silva no lampião eu estou trabalhando agora o Valverio humano enxergando o universo do Cangácio e como ele chegou até nós quantas pessoas sabem a fundo sobre os personagens que foram a balaiada e a cabanada vocês conhecem a fundo a fundo mesmo não conhecem mas todo mundo se acha conhecedor do Cangácio porque tem muito mais coisa sobre o Cangácio que sobre a cabanada e a balaiada no Brasil e pela lógica vocês confiam o IES deveriam por osmose absorver tanto quanto eu que sou sergipano conheço o Cangácio por osmose de crescer ouvindo que mandou ebuliçar uma criança pendurada mesmo sendo mentira mas ao mesmo tempo isso tudo me causou um impacto positivo no centro de querer saber mais assim como vocês aqui deveriam por obrigação desde criança não mas você que estuda esse como piauniense mariense piauniense deveriam assim por lei saber um pouquinho mais sobre esses dois movimentos em que inclusive existe uma teoria que o Cangácio surge logo após a balaiada Cangácio remanescentes da balaiada que sobreviveram aos ataques para as caxias eles formaram planos e começaram mais na região do Ceridó Careli e naquela região aqui do Pajéu Ceridó Careli e Pajéu que é o triângulo ali de forma do núcleo central é tanto que no livro vai ter um marco mostrando o foco do Cangácio surgiu aqui do Cangácio e essa região está totalmente vermelha que é um pouco muito interessante tem um amigo meu que trabalha muito você conhece o Kênio que ele faz que ele está comigo fazendo esse material e é isso tem um bilhões de coisas para lá você pode falar como aquela personagem do nosso setor que ela tem de 602 lá como que é é carolina alguma coisa só aparece o primeiro nome dela é que também eu acho que pode ser ficção também não desvalorizando mas eu ainda estou pesquisando ela foi citada eu conheço um ponto de hora fica desconfiado mas ao mesmo tempo assim não 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 então eu quero muito que vocês participem lá do Cangácio na literatura aí vocês para saber que foram vocês que estiveram aqui aí vocês se identificam lá só olha foi lá do bate-papo está gostando do bate-papo com a gente lá qual é a questão é a questão é o quadril do estado não é é porque até nessa escola está aqui na mediterezinha é a gente compraram uma escola antiga estão entrando aqui agora uma escola já com solididade com Terezinha já com quatro unidades a vida internacional estão entrando agora na Pocis Médio estão em fogo aqui se encontraram que legal bem pessoal Roberto Primeiro eu quero agradecer, de verdade, agradecer a todos que a operacionalizou o curso, foi um prazer de verdade, é pena que eu comecei a um pequeno, feliz que eu comecei a ver se não, 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 acho bastante, ok? É, pois galerinha, é só um palmo, né? Obrigado, galera, vocês têm, porque a gente não vai me dar um tempo, né? Quer tirar uma foto com vocês, só que vocês deixem, eu quero tirar uma foto lá, tá? Olha essa galera aqui, meu amigo, se quiser passar no erro quando eu batendo a foto, é difícil, né? Mais um vidro, mais um bom. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beijo, beijado, beijado, beijado. Tô aqui, ó, mais obrigado. E aí, ó, que a gente não sabe o mesmo grupo. Eu não sei se perdeu Galera, pode juntar pra gente pra lá Bora